Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Maia e este aqui é o Cinema Falado. Olha, hoje eu estou aqui para conversar com vocês mais uma vez, né, sobre a série WandaVision. Eu fiz um vídeo sobre WandaVision, falando dos dois primeiros episódios, mas depois, vendo o terceiro e o quarto, eu senti necessidade de voltar aqui e estabelecer esse contato com vocês para falar dessa série, que é simplesmente uma das séries mais surpreendentes que a gente tem nos últimos tempos. Aliás, em termos, né, de Marvel, alguma coisa inovadora. E a gente tem assim, né, no primeiro e segundo episódio, aquela sitcom que já deixava uma série de pistas de que não se tratava apenas de uma homenagem à televisão e de historinhas que estavam, de uma historinha que estava sendo contada, uma historinha ingênua, bobinha. A gente já começava a perceber ali nas entrelinhas que tinha muito mais que isso. No terceiro episódio, isso ficou evidente, né. O quarto episódio, então, vem para dar respostas que foram, né, que foram surgindo ao longo dos três primeiros episódios. Tem gente dizendo aí que, olha, foi muito didático demais o quarto episódio, que ele não era necessário, que o interessante era a gente poder descobrindo e descobrindo aos poucos o que estava acontecendo. Eu sou favorável, né, à ideia de que, não, eu acho que foi interessante sim ter esse quarto episódio para explicar mesmo quais eram as pretensões da Marvel e não deixar lacunas. Para a gente poder, a partir de agora sim, começar a construir, vamos dizer assim, possibilidades mais factíveis, né, mais próximos da realidade Marvel. Nesse episódio a gente tem ali, né, a personagem que é expulsa e que, na realidade, é a Monica Humble, que também é uma super-heroína. A Monica Humble já participa, né, do filme Capitã Marvel de 2019, que ela ainda é criança, mas ela já está presente nesse filme, e ela agora é um agente da S.O.R.D., né, lembra, né, a gente tem a S.H.I.E.L.D. e a gente tem essa subdivisão da S.H.I.E.L.D., que é a S.O.R.D., especializada, pelo menos nos quadrinhos, ela é especializada em assuntos extraterrestres. Mas aqui nessa série ela vem com uma subdivisão preocupada também com armas letais e mundos paralelos. Gente, o que a gente tem aqui é o trabalho de esmiuçar, né, esmiuçar e tentar explicar o que aconteceu nos três primeiros capítulos. A gente tem, por exemplo, uma descoberta, aliás, muito rápida, de que se tratava ali de um programa que poderia ser captado pela televisão, o que acontece, né, e a gente tem os personagens dessa sitcom já sendo identificados como pertencente do universo da realidade Marvel. Bem, a gente tem aí muita história sendo desvendada, muita coisa interessante e muita coisa por vir. Vocês sabem que a Disney americana já lançou uma chamada, uma espécie de trailer, do quinto episódio, já mostrando algumas cenas, né, que remetem à ideia que o próximo episódio vai estar nos anos 80. E também surgiu essa história de que teria vazado imagens da Disney e que os demais episódios estariam, assim, cheios de spoilers. Eu vi o material que existe aí pela rede. Eu digo pra vocês o seguinte, é possível a gente ver algumas cenas, assim, que remetem a algumas ideias, por exemplo, do que aconteceu com o Visão. Todo mundo sabe que o Visão morreu, né, e o que seria ele agora? Já no quarto episódio, né, o final já é muito expressivo quando aparece aquela imagem dele ali, né, tenebrosa, aquela imagem que remete à morte dele, né, ao estado de morte que ele teve. E a gente vai ter, né, nessas imagens que estão rodando por aí, né, cenas que vão discutir essa questão da morte, se ele tá vivo, se ele não tá. Tem questões que ainda estão intrigando a gente, afinal de contas, a gente ainda tá pensando. Claro, né, a Wanda tem, com certeza, uma responsabilidade sobre esse universo, né, criado, né, provavelmente por ela. Mas a gente também vê o tempo inteiro uma edição acontecendo. Então a gente vê ali, né, imagens voltando, né, falas que são subtraídas e sempre aparecendo no final, não é aquela imagem da TV, não é, do monitor e a possibilidade de alguém que edita aquela história. Então quem estaria por trás? E essa pessoa está com a Wanda? Essa pessoa faz parte dessa tramóia aí junto com a Wanda? Bem, gente, é só os próximos episódios que podem dizer isso, porque até agora a gente não tem dados significativos. A gente pode até achar, né, que tem gente aí que pode estar envolvido nisso. Quem sabe o Doutor Estranho não explica essa situação. Acho que a gente tem aí muito motivo pra continuar assistindo WandaVision, vai trazer muitas novidades. Essa coisa dos super-heróis e os personagens começaram a aparecer em grande quantidade. Depois dos Vingadores é onde mais se reúne personagens do universo Marvel juntos. É, WandaVision. E está todo mundo aí na expectativa do aparecimento do Doutor Estranho. Inclusive já tem gente levantando a hipótese que o Doutor Estranho já apareceu. E que ele também está no universo lá da Wanda e do Vision. Bem, gente, é possível que mais super-heróis estejam naquele universo e é possível que a gente possa ter grande surpresa aí. Aliás, muito provável. Gente, olha, eu vou ficando por aqui, vou assistir esse quinto episódio e assim que eu sentir necessidade de vir conversar com vocês, eu volto pra comentar um pouquinho mais e levantar algumas questões que estão aí borbulhando na cabeça das pessoas. Aliás, se você tem algo a dizer sobre essa questão, se você concorda comigo sobre alguns aspectos, discorda, por favor, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer desse espaço aqui um momento de a gente poder discutir e refletir mais sobre essa série que vale a pena. E eu indico, se você ainda não viu WandaVision, eu não sei o que você está esperando. A hora é agora. Arranja um jeito aí de você ter acesso a essa série. Porque ela realmente é muito criativa e é um dos melhores trabalhos dos últimos tempos do Grupo Marvel. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!